Música Tudo bem, fantástico amigo Que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente Cantar alegremente Mais uma canção Tantas crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade Mas tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Tudo bem, fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Jovem fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Subir fantasticamente As músicas são asas da imaginação É como a flor da semente Canta que faz a gente De ter grande emoção Vamos fazer a cidade Virar felicidade Para a nossa canção Vamos fazer a nossa canção Vamos fazer a nossa gente Voar alegremente no nosso balão Sou feliz Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Também quero viajar nesse balão Tô aqui para a nossa canção Estar no esforço Passo Um grande emoção Um grande emoção